Se tem uma coisa que eu sempre preciso é café, sem café eu não vivo não, que cheiro bom, tá quente, agora vou passear um pouco, livro estou, lerigum, ai que delícia se deixar ficar aqui o dia todo, eu vou derrubar isso daqui, lasco, agora vou fazer um boneco de neve, eita, parece o Olaf, agora vou construir um maior, prontinho, Acabei, só falta isso daqui, e pronto, vou ligar, eita, agora vou explodir ele, repita de novo, tu falou o que meu filho, eu não falei nada não, esse boneco tá possuído, é o exterminador do futuro, agora tu vai morrer, toma, ué, agora tu vai me pagar, quando eu te achar, vou acabar contigo, Vem na casa, seu peste, eu não acredito, o meu café, não, tu pode acabar com a Marvel, mas com meu café não, toma, hmm, agora tu tá lascado, tomou morobu, eita, me lasquei amigos, ahhh, Clique aqui e assista outra paródia Ai que delícia, muito obrigado Inscreva-se no meu canal Cada pouco adorei Siga-me no YouTube Hey, hey, my goals